Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador. Que tinha tanto amor. Vamos de novo. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Vamos lá. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador. O fenômeno de um jovem pregador. Pregador que tinha tanto amor. Se você pega... Se você pega... Se você pega os evangelhos... Os evangelhos narram os inúmeros encontros de Jesus com as pessoas. Aquilo que o Padre Zezinho, de maneira tão sábia, tão simples, tão poética, nos narra nessa música. Que na verdade, se você canta do início ao fim, você vai ver que passa todo o processo de Jesus. Desde o momento em que ele era um pregador desconhecido e aos poucos a sua fama foi crescendo. E as multidões procuravam por ele o tempo todo. Você vai vendo na sensibilidade do poeta, do padre, um jeito bonito de descrever. Por que que Jesus atraia tanto as pessoas? Por que que Jesus atraiu você? Você tem ali os personagens famosos do evangelho. Mas eu gostaria de pensar muito mais nos anônimos. Naqueles que não ganharam o registro da escritura. Naquelas pessoas que Jesus encontrou e que fez delas seguidores. Minha gente, eu não tenho dúvida que o que fez a multidão correr atrás de Jesus. É que aquele homem era portador de uma palavra. Que tinha o poder de diminuir o medo. Medo. Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? E naquele tempo não era diferente? A dor humana que dói hoje, dói a dois mil anos, a três mil anos, a quatro mil anos. Desde quando nós existimos? Desde quando a condição humana está presente neste universo? Lá está presente a dor, lá está presente o medo. E a presença de Deus na história, desde os primórdios, foi justamente oferecer ao homem, à mulher, foi oferecer à humanidade um braço, alguma coisa que pudesse sustentar no momento do medo. Alguma coisa que pudesse nos dar um alento, no momento do nosso desespero, da nossa solidão? Isso não é teórico? Você experimenta na sua carne, você sente na sua alma, quando a dor punge dentro de você? E você precisa gritar por alguém? Porque você não dá conta da vida sozinho? A vida não é suportável? E você precisa olhar para os lados? E você precisa descobrir alguém? E Jesus quando passava pelo meio do povo, despertava justamente isso? As pessoas que ouviam Jesus, sentiam na sua vida, o poder de uma palavra que aliviava o peso que sentiam? Por isso ele dizia de maneira bonita, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que carregais pesados fardos sobre os ombros, eu vos aliviarei. Como minha gente? Jesus tinha um poder fantástico de fazer a pessoa se encorajar para a vida. Olhe para o medo dos grandes apóstolos, dos grandes homens, das grandes mulheres da história cristã. Em algum momento essas mulheres e esses homens foram olhados por Jesus? O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos? Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu? A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados, quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. É por isso que se você solta uma criança no meio de uma multidão que ela não conhece, ela vai ficar desesperada, ela não tem onde colocar o olhar. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, na notícia daquela traição, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar nos seus olhos? Não tem até a música romântica? Olha para mim, não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. É lindo, os poetas sabem disso, os românticos sabem disso. Os amantes sobrevivem muito mais de olhares do que de palavras. Eu posso muito bem dizer a você, eu te amo, mas se o meu olhar não confirma a expressão que eu estou dizendo, você não vai acreditar no que eu estou dizendo, não. E era isso que fascinava em Jesus. Não era apenas a força de um discurso teórico, não era apenas a força de um argumento, de um homem que tinha uma boa fala, não era. Mas era a capacidade que aquele homem tinha de diminuir o medo que prevalecia naquele tempo, quando pela força de um olhar, ele entrava dentro da pessoa e vivia o mesmo tempo que ela. Ontem eu estava falando isso no show. E eu me iluminei com essa verdade, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Amar é viver o tempo do outro. Essa frase eu já tinha falado. Mas o desdobramento dela ontem à noite para mim foi lindo, porque foi uma revelação de Deus naquele momento, minha gente. E você vai entender. Eu estava dando o exemplo da minha mãe que está velha. Velhinha. Está lenta. Para morrer de repente está levando um mês. Uma belezinha. O velho tem um tempo diferente nosso. Por isso que ele conta as mesmas histórias a vida inteira, não é? Ele está num tempo diferente. Ele não tem a mesma intensidade de acontecimento que nós temos. Por isso ele se repete. Eu ando depressa. Minha mãe não. De vez em quando preciso olhar para trás para saber onde ela está. Não vai no mesmo ritmo que eu. E seria ingrato da minha parte, querer que ela andasse no meu tempo. Seria ingrato. Entrar no tempo do outro é uma prova de amor, minha gente. Minha mãe é lenta. Eu não sou. Eu fico lento por causa dela no momento em que estou com ela. Aquele que tem possibilidade, ajuda, o mais fraco. Eu entro no tempo dela. E o que Deus me iluminou ontem, no momento em que eu falava, é que o banquete, o jantar, o lugar onde nós nos sentamos para comer, é o lugar onde nós tentamos viver o mesmo tempo. Onde todos nós ficamos no mesmo tempo. Porque um é mais apressado, o outro é mais lento, o outro é mais ou menos. Mas chega um momento da vida em que a gente precisa viver o tempo do outro. A comunhão se estabelece no momento em que vivemos o tempo justo. Isso é tão lindo. A gente diminui o medo, quando nós entramos no tempo do outro. Se de repente você está devagar, e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz, não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala, mas você não tem que ir. Ela diz, eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. diminui o medo. Entrou no seu tempo, viu você como você é. Aceitou a sua lentidão, fez pacto com a sua pessoa naquele momento, em que não dispensou você, mesmo que ela tivesse tanta coisa para fazer. Me escuta um minuto. É possível? E você tão apressado, tão cheio de coisas, para e escuta o que ela tem a dizer. Por que a madrugada? Porque na madrugada, o nosso metabolismo está mais lento. Isso é quem dorme, né? Quando você começa a dormir, você entra no tempo do descanso. A sabedoria do corpo, minha gente. Aquilo que trabalhou o dia inteiro, que ficou aditado o tempo todo, que comeu o tempo todo, que fez digestão, que fez isso, que fez aquilo, jogou sangue, fez... O corpo se dá o direito de ficar lento. É madrugada. É o momento em que nós permitimos a nossa recuperação celular. Porque o celular está desligado. E tem que desligar mesmo. Porque sempre tem um espírito de porco, alguém que pegou a febre suína, que vai ligar para a gente de madrugada. Não é? Tem uma amiga que adora ligar. Para mim não, porque o meu celular fica desligado. Eu sempre falo, se morreu alguém, gente, me espera acordar, tomar um café, depois vocês me contam. Eu não vou sair de madrugada para velório de ninguém. Aí a minha amiga liga três, quatro horas da manhã para as amigas dela. O que você está fazendo? O que eu posso estar fazendo às quatro horas da manhã, meu Deus do céu? Estou vivendo o período da madrugada, que é o momento da lentidão, o momento em que o meu tempo é devagar. Por isso que a medicina nos ensina que o sono é o momento da reposição da saúde. É o momento que você emagrece, é o momento que você volta à saúde. Claro, se você não comeu uma picanha à noite, três quilos de macarrão, você vai emagrecer à noite. É o momento que você vai produzir o seu GH, o hormônio do crescimento, que depois dos 30 anos a produção é menor, por isso que a gente envelhece. O GH é que mantém a gente jovem. Quanto mais você vive bem, maior é a sua produção de GH. A medicina nos ensina que para a gente produzir o GH, sobretudo depois dos 30, a gente tem que fazer esforço para viver bem, não se entupir de carboidratos à noite antes de dormir. Por quê? É o momento em que meu organismo vai reagir contra a velhice, contra os radicais livres. A madrugada é o tempo do metabolismo lento. Olha para mim, olha para mim, não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. Talvez por isso a ressurreição tenha sido de madrugada. A ressurreição de Jesus é uma notícia que se dá na madrugada, no momento em que a vida é lenta. Na correria ninguém vai poder compreender a ressurreição. Na correria ninguém vai poder encontrar o outro. Na correria ninguém vai poder livrar-se dos medos. Porque é justamente a correria que nos coloca na perspectiva do medo. Quando nós não temos mais alguém para olhar nos olhos, porque o tempo não nos permite. Quando a nossa solidão vai se avolumando dentro de nós, porque nos falta tempo para a gente estar uns com os outros, com qualidade. E era isso que Jesus fazia, minha gente. Quando passava no meio das pessoas e ia tocando e transformando o tempo daquela pessoa em outro. Iam entrando naquele tempo e ia trazendo modificações para Ele. Ia fazendo com que aquelas pessoas pudessem viver de uma forma diferente. Entravam num novo tempo. adentravam uma nova porta, conheciam uma nova morada, porque a presença de Jesus era assim. Eu fico pensando no medo de Madalena. Quantos medos aquela mulher tinha? Uma mulher que passou a vida inteira sendo usada, um objeto. Uma prostituta. Como é que ela se enxerga? Um objeto. Para para entrar no tempo da prostituta. Saia do seu tempo e entre no tempo da prostituta, ainda que em pensamento. Pense nos muitos medos que aquela mulher devia ter, minha gente. Quantas doenças físicas aquela mulher deveria trazer no corpo. Com certeza. Mas quantas doenças aquela mulher trazia na alma. Quantas doenças aquela criatura trazia no coração. Foi objeto de muita gente. E Jesus olha para ela. E fez nascer a madrugada. Como que Ele fez nascer a madrugada? Colocando aquela mulher num outro tempo. Desacelerando o processo dos medos. Fazendo com que aquela mulher pudesse olhar para ela mesma de um jeito novo. Jesus empresta para cada um de nós um jeito novo de olhar para o que somos. É a melhor forma que nós temos de lidar com os medos. Quando eu me deparo com os meus limites. Muitas vezes eu não posso modificar os limites. Mas posso modificar o jeito como olho para eles. A capacidade que Jesus tinha de colocar um óculos. Colocar um jeito novo de ver a vida. Pense nos medos de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos. Aliado do Império Romano. Legitimava a força da opressão do governo. No meio do povo. Cobrava das pessoas simples. Retirava o dinheiro muitas vezes do sustento da família. Ele tinha consciência disso. Mas no momento que Jesus olha para ele. Jesus entra no tempo dele. Fala a mesma língua que ele. E coloca uma semente de novidade ali. Tornou-se outro homem. Perdeu o medo. Qual seria o grande medo de Mateus? O medo de não sair daquela vida, quem sabe? O medo de não saber ser honesto? O medo da mudança? Quantos de nós sofremos diante dos medos que nós temos das mudanças? Quantos conflitos nascem dentro de nós? Porque nós não sabemos encarar as mudanças que a vida nos traz. Mas você sabe por experiência própria, que no momento da sua mudança, se você tem alguém segurando na sua mão. Se você tem alguém olhando nos seus olhos e mudando junto com você, fica mais fácil. Diminui o medo. Eu me recordo de uma cena, gente, de um acontecimento, que marcou muito o meu coração. Quando o Robinho começou a fazer a quimioterapia dele, Robinho era todo vaidoso. Era um moço bonito. Primeira coisa que a gente faz, quando vai fazer a quimioterapia, é raspar a cabeça do doente, não é? Para que ela não tenha aquele trauma de ver os cabelos caindo. Não sei. Diminui o medo, talvez. Quem sabe a gente se coloca numa... Não, fui eu que decidi. Não fui a química que fez. Subterfúgios pequenos que a gente usa, para diminuir o medo do outro. Quem sabe para fazer um gesto que pudesse, olha, vamos aliviar o peso dessa doença. E no dia em que o Robinho ficou careca, mas antes dele ficar, o Denilson, o irmão mais novo, que estava acompanhando todo o processo, foi lá e raspou a cabeça antes dele. Então todo mundo agora vai ficar careca aqui em casa. O que é que aquele menino queria? O que pode uma cabeça raspada fazer no coração do outro que sofre? Entrar no mesmo tempo? É disso que eu estou falando, minha gente. A possibilidade que a gente tem de fazer o mesmo que Jesus fazia. Ao raspar a minha cabeça, eu demonstro que eu estou com você. Que o meu tempo de vaidades vai ter pausas. Por uma razão muito simples. Eu amo você. E quero que a minha cabeça raspada seja um sinal concreto de que eu estou no mesmo tempo que você. Eu não posso sofrer a mesma dor física que você sofre no estômago. Mas eu quero demonstrar com o meu gesto que eu estou do seu lado. Diminui o medo? Talvez. Só aquele que está do lado, precisando de que alguém entre no seu tempo, sabe do que eu estou falando. Quando alguém, num gesto de solidariedade, abre mão do que é seu naquele momento, e pela força da fraternidade que nos une, do amor que nos congrega, eu decido viver o seu tempo também. Quando você tem sua mãe doente, você tem uma festa para ir, você decide, mãe, eu não vou. Vai, minha filha. Não. Eu quero ficar hoje com a senhora. Talvez a gente esteja perdendo um pouco isso, minha gente. Porque esses tempos modernos, estão nos colocando cada vez mais egoístas. Cada vez mais centrados em nós mesmos. Vejo isso pela relação com os nossos pais. Se você for pensar no quanto que sua mãe e quanto que o seu pai foi capaz de entrar no seu tempo, e agora? Agora é o momento de você entrar no tempo deles. E como é que você reage a essa possibilidade? Talvez você não tenha que raspar a cabeça para estar do lado, mas você tenha que se despir de uma série de excessos, que prejudicam a sua relação com o outro. Raspar a cabeça é um gesto externo. Mas quando nós tocamos nas questões que a gente não tem coragem de raspar, que a gente não tem coragem de arrancar de nós, e isso se torna causa de empecilho para as nossas relações humanas, quando eu não sou capaz de me despir da minha arrogância, e não acolho você, eu não entro no seu tempo. Eu, a vida inteira, estudei em seminário, a vida inteira tive que lidar com uma autoridade. E confesso para você, que não foram poucas as vezes em que na porta da autoridade, eu tremia feito uma vara verde, com medo. Por quê? Porque nem sempre a autoridade entrava no meu tempo. É o medo. Medo de não ser reconhecido, medo de não ser compreendido, quando você está diante de alguém que tem o poder de tomar decisões sobre a sua vida, e você tem medo que aquela decisão não seja tomada, considerando aquilo que você é. O medo que você sente, as dores que você tem, os limites que você possui. Mas eu também posso testemunhar que não foram poucas as vezes, que Deus me deu a oportunidade de ter superiores, em que eu entrava feliz em suas salas, em que eu não tinha medo algum, porque eu sabia que Ele era capaz de entrar no meu tempo. Minha vida, uma vez, Deus me deu a graça de ter um padre, chamado Padre Herculano Vaz, Laninho, um dos meus superiores no tempo da filosofia, um homem que me apresentou Jesus assim, porque Ele é assim, entra no meu tempo, me olha com todas as minhas misérias, mesmo sendo Ele um homem santo, tão pronto, tão cheio de virtudes. Quantas vezes eu chorei na presença daquele homem, sem medo de mostrar quem eu era? E chorar ao lado, de frente, de alguém que nos ama, minha gente, é choro de ressurreição, porque lava a alma da gente. Lava a alma da gente. Eu agradeço a Deus, porque um dia, me colocou num corredor escuro, diante de um padre esquisito, moderno demais, eu achava, que andava com umas camisas cheias de flores, uns cintos parecendo pião boiadeiro, umas calças jeans muito modernas, que eu olhava com desconfiança, que padre esquisito, alguém me falou, famoso, ah, é? É. Tem um programa, que chama, Anunciamos Jesus. É escritor. É. Mas o dia, que eu descobri, que aquele homem, de camisas coloridas, calças esquisitas, tinha o coração, igualzinho de Jesus. Não foi alguém que me contou? Eu posso falar da mesma forma, como a samaritana fez, depois de ter encontrado Jesus. E também aqueles mesmos, que receberam o anúncio dela. Esse homem é assim, assim, assado, ele faz isso, faz isso, faz aquilo. Não. Eles disseram para ela, nós estamos acreditando, não é porque você está dizendo, não, é porque eu fui lá e experimentei. Quando aos poucos, eu fui conhecendo aquele homem, eu fui descobrindo, que ele era cheio de pecados, igual a mim. Mas ele não desistia, da salvação dele. E por isso, ele era capaz, de diminuir o medo do mundo. Ele olhava para os drogados, e enxergava naqueles homens e mulheres, o mesmo que ele enxergava dentro dele. Não tinha olhar de superioridade. Não se sentia melhor. Entrava no tempo deles. O tempo do Padre Léo era litúrgico. Era litúrgico. Quantas vezes aquele homem, gente, pôs a mão na minha cabeça, me deitou no seu colo, como se eu fosse um menino. e diminuiu o meu medo. Da mesma forma como Jesus diminuía o medo de quem ele encontrava. Quantas vezes vendo o Léo de longe, lá em casa, morava em Belo Horizonte, ele aqui, já, no auge do seu trabalho, aqui na Canção Nova. Eu chorava igual uma criança do outro lado. Porque a palavra dele estava agindo dentro de mim de maneira redentora. A palavra dele estava me salvando do outro lado da televisão. Ele nem sabia onde eu estava, ele nem sabia o que eu estava fazendo, e aquele homem descrevia o que eu estava vivendo, como se tivesse conversado um dia antes comigo. Outro dia, esse ordinário entrou dentro da minha casa de madrugada, deve ter uns três meses. Cheguei tarde da noite, depois de uma viagem, era quase duas horas da manhã. Eu ligo a televisão, aquele infeliz fala assim, agora eu quero falar para você, padre. Ele falou, o Léo, pelo amor de Deus, uma hora dessa, não. E eu sentei na minha cama. Coincidência ou não, o fato é que eu liguei na televisão, na hora que ele estava olhando, firmemente dizendo, agora eu quero falar para você que é padre. E fez assim com o dedo. E depois que ele terminou aquele discurso, de mais de meia hora, direcionado aos padres, eu sentado, sem coragem de levantar. O sono foi embora, e quando ele terminou, eu tinha vontade de dizer, do mesmo jeito que a gente diz, quando lê a palavra de Deus, palavra da salvação. O que a palavra, quando ela está conectada, na palavra de Jesus, minha gente, ela não tem outro destino dentro de nós, senão nos libertar. Não tenha dúvida disso, a palavra de Jesus, ela nos liberta, ela abre os nossos cativeiros, ela nos melhora, é por isso que nós precisamos correr atrás deste Deus, é por isso que nós precisamos revestir a nossa vida de mística, é por isso que nós precisamos ter contato o tempo todo com sua palavra, com sua celebração, com sua oração, com aquilo que nos conecta a Ele, com a música que nos fala dEle, com a palavra que nos recorda o que Ele disse, com os encontros que nos recordam o que Ele disse, na celebração aí da sua paróquia, naquilo que o seu padre pode dizer, para lhe recordar, o que Jesus diz, e que tem o poder de diminuir os medos que nós sentimos. Quantas vezes na minha vida, eu tive a oportunidade, de experimentar Jesus do meu lado assim, de maneira concreta, naquilo que o Léo me falava, meu filho, não é bem assim, olhe por outro lado, quantas vezes o nosso medo vai embora, quando alguém diz isso para a gente, olhe de outra forma, é como se abrisse uma porta do casarão assombrado, em que nós estamos, e nos ensinasse que tem uma saída possível, quantas vezes minha gente, na casa dos nossos medos, nós não temos alguém, que nos abre essa porta, que nos aponte que há uma luz, que não é tão feio assim, quantas vezes nos falta a palavra bendita, a palavra abençoada, comprometida, conectada com a palavra de Jesus, que tenha o poder de promover liberdade, dentro de nós, ainda agora há pouco, conversando com o Eto, falando de tudo, que a canção nova representa, quantas vezes você foi acordado para a vida, por uma frase que você escutou aqui, com o encontro que você participou aqui, é por isso que a gente não desiste, porque enquanto a canção nova souber, que ela abriu o cativeiro, na vida de alguém, ela permanecerá de pé, outro dia me perguntaram, padre, é verdade que a rede globo, proibiu o senhor de ir na canção nova? aí eu disse assim, não, a única coisa, que pode verdadeiramente acontecer, é a canção nova, me proibir de ir na globo, porque enquanto nós estivermos, com os mesmos objetivos, nós estaremos lá também, abrindo as portas, para que esta palavra seja dita, para que nós possamos chegar, aos lugares não convencionais, porque pode ser que alguém, nunca tenha escutado, falar de canção nova, mas na hora que nós falamos dela, nos outros lugares, alguém presta atenção, e se anunciar o evangelho, a canção nova, não é nada perto, do que significa o evangelho, o evangelho é muito maior, que a canção nova, e ela só vai sobreviver, enquanto ela estiver, comprometida, com o anúncio do evangelho, não há outro objetivo aqui, e os membros dessa comunidade, sabem, que tudo virá por terra, o dia em que eles se desprenderem, da missão verdadeira, que é anunciar, o Cristo vive e ressuscitado, é Jesus que disse isso, no momento em que ele fez, a revolta dentro do templo, e disse que o templo, tem que ter um significado primeiro, o serviço do Senhor, outra coisa não, e por isso que nós precisamos lutar, para que a palavra de Deus, tenha poder na nossa vida, minha gente, porque somente a partir dela, nós vamos conseguir lidar, com os medos que a gente sente, não é fuga, eu não me sinto um alienado, em absolutamente nada, Deus para mim, não é fuga, não fui eu que inventei essa história, mas eu estou tocado, pela força de um Deus, que me renova, que me retira do medo, cada vez que eu me recordo, da palavra que ele disse, cada vez que eu me recordo, do que ele disse, do que ele falou, do que ele fez, se fez lá, pode fazer em mim também, se Jesus fez naquele tempo, pode fazer em você, hoje também, você não tem o direito, de dizer, eu não sou merecedor padre, que ótimo, que você não merece, Deus prefere, ajuir no lugar, que não merece, se você não se sente merecedor, é um bom passo, você é preferido do Senhor, Deus tem predileção, pelos miseráveis, e faz dele, sinal de contradição, no meio das nações, toma posse disso, não tenha medo, Deus quer agir, em todos nós, Deus quer transformar, a nossa vida, Deus quer nos transformar, em gente de bem, e para isso, é preciso vencer, os medos, a gente não alcança, o sucesso da graça, se a gente não vence, a cadeia do medo, para que cultivar, os fracassos? para que cultivar fracassos? legitimar a presença do diabo? eu não quero, foi para cima, que você foi projetado, engraçado, o Eto deve saber, muito bem disso, mas geralmente, quando a gente vai fazer, uma construção, o arquiteto, o engenheiro, faz um projeto, maravilhoso, aí você olha, e fala assim, é, mas eu não tenho dinheiro, para isso não, tira essa pilastra aqui, dá para fazer, esse telhado, mais pobrezinho, é, e se pisa aqui, não dá não, o dinheiro, não faz isso não, tem gente, que leva a santidade, do mesmo jeito, recebe um projeto, maravilhoso, Deus entregou, é isso que eu quero, de você, e você, não tem dinheiro, para isso não, não tem joelho, para isso, não tem disposição, para isso, vamos fazer mais ou menos, vamos fazer uma meia água, não, é mansão, que Deus quer, que você faça, a sua santidade, não é para ser meia água, não, não, economize, no seu processo humano, invista em você, e isso gente, eu digo, sem medo de errar, o investimento pessoal, que você faz, no momento em que você faz, uma boa leitura, no momento em que você, busca uma vida espiritual, no momento em que você, não se acostuma, com a pilasta torta, que você construiu, que você tem medo, de destruir, porque você acha, que vai cair, quando você se acostuma, a ser uma casinha qualquer, não, olhe para o projeto inicial, que Deus fez, não é qualquer coisa, a que Deus projetou, para você, os seus limites, não podem ser impedimento, para você chegar, ao final, dessa construção, se o Eto, tivesse tido medo, nós não teríamos, nem a metade, desse lugar, olha para isso, quando é que nós, imaginávamos, que nós iríamos construir, isso com doação de ouro, ainda bem que você, não tem juízo, louco, e Deus age, nessa loucura, olha Dom Helder Câmara, quanto que aquele homem, era louco, por Deus, olha para os grandes místicos, todos loucos, por Deus, não pensavam pequeno, a alma, a humildade, precisa nos fazer pequenos, mas nós, nós não podemos ser pequenos, diante de Deus, o que Deus, nos propõe, é grande, e alcançar essa grandeza, só é possível, pela força da humildade, você pode dar testemunhos, de inúmeros padres, de freiras, que se tornaram grandes, e não perderam a humildade, não esqueceram, quem eles eram, mas colocaram os olhos, no que Deus, no que Deus, podia fazer com eles, são as grandes obras, minha gente, são as grandes obras, que os nossos olhos, podem ver, gente que não teve medo, não teve medo, olhou para esse projeto, inicial, e disse, nós vamos, porque o Senhor, vai nos sustentar, até o fim, e se a gente, é assim, é com as paredes, muito mais, a gente precisa ser, com o Espírito, eu não quero ser pequeno, eu não quero entregar a Deus, uma casinha, meia água, quando foi embora daqui, não, eu quero um Espírito grande, dilatado, eu quero ter uma alma, pronta para o céu, eu quero ter uma alma, que compreenda a eternidade, desde já, eu quero ter uma alma, que seja capaz, de olhar nos olhos, daqueles que estão do meu lado, independente de qual seja, o credo que eles professam, independente da condição de vida, em que eles estejam, o verdadeiro cristão, é aquele homem, que olha o mundo, sem preconceito, porque o preconceito, nos impede, de chegar ao coração do mundo, o lugar onde Deus nos quer, esse território, está erigido desta forma, não é para santos, a canção nova, não foi construída, para trazer santos, aqui dentro, não, a canção nova, foi construída, para trazer gente, que aceitou, o processo da reforma espiritual, e por isso, será sempre bem-vindo, pisar neste solo, pisar neste lugar, significa, eu quero uma palavra, que ajude, o meu processo de evolução, na fé, eu quero uma palavra, que me ajude, no processo de evolução, da minha santidade, você vem aqui, de vez em quando, mas o seu processo, acontece mesmo, é lá na sua vida, no seu dia a dia, na sua paróquia, com o seu grupo, é lá que você, vai viver os efeitos, desta loucura, é lá que a loucura, deste projeto, vai repercutir, para que você, se transforme, em louco, no meio, lá no seu lugar, para também, fazer crescer, o evangelho, lá naquele lugar, como? olhando nos olhos, de quem tem medo, anunciando a elas, que a força de Deus, está disponível, que nós não nascemos, para o fracasso, que ser feliz, é urgente, é urgente, olha para a planta inicial, olha para o projeto inicial, o momento, em que Deus, colocou sobre as suas mãos, a fotografia, do que Ele quer, que você seja, e pode ter certeza, que na preguiça, você não chega lá, é preciso empenho, minha gente, e não peça, ao grande arquiteto, que faça, modificações na planta, para simplificar, não, peça a ele, forças, para agir, do jeito certo, para chegar ao lugar, isso é coisa de fraco, dá para tirar isso aqui, da frente? não, dá para derrubar, essa paredinha aqui, que está me incomodando? não, passa, descobre um jeito, de passar por ela, dá para tirar o mar, da frente? não, põe o pé na água, e aí você vai ver, o que vai acontecer, dá para derrubar, as muralhas? não, reza, grita na beirada dela, essa metáfora é linda, insista, grita, o quanto você pode, até abalar, as estruturas, desta muralha, que está impedindo você, não tenha medo, do processo, não tenha medo, do projeto inicial, corra, atrás dele, corra, atrás, daquilo que é santo, nessa vida, corra, atrás, daquilo que é honesto, daquilo que é puro, e você não vai ter, outros destinos, se não tornar-se puro também, purificar aos poucos, a sua vida, o seu coração, destes excessos, que lhe enchem de medo, tenho medo, de chegar até lá, então, porque tenho medo, de chegar até lá, eu sento, e fico lamentando, a minha vida inteira, é igual, quando você tem que ir, a algum lugar, né, oh meu Deus, mas são 100 quilômetros daqui, aí dois meses, está falando a mesma coisa, oh, mas são 100 quilômetros daqui, já teria ido, voltado há muito tempo, ah, mas são 100 quilômetros daqui, dá o primeiro passo, que já não faltam, 100 quilômetros mais, dê dois passos, que já não faltam, 100 quilômetros mais, é assim que a gente, vence minha gente, agora se a gente, se segura, naquilo que é inútil, naquilo que não nos faz, crescer, nós não vamos, chegar a lugar nenhum, mas não queira, prender-se em Deus, somente no momento, da sua necessidade, não, prenda-se em Deus, para que ele, seja o seu processo, constante, um processo, que não para, eu tenho um amigo meu, eu acho que foi o Luiz Carvalho, que me contou isso, é interessante, diz que ele ia para a faculdade, sempre num ônibus, e dentro daquele ônibus, um dia, estava todo mundo cantando, vocês lembram daquela musiquinha, da manivela, a dança da manivela, uma das coisas mais horrorosas, que tinha, segura na manivela, e vai, não sei o que, antes que o ônibus, estava naquela folia, o povo dançando lá dentro, aquela animação toda, todo mundo segurando a manivela, e de repente, começou a dar uma tempestade, e a tempestade, foi dando medo no povo, antes que, a primeira mulatinha, sentou, a segunda sentou, uma mais animadinha, começou a ter, resistir, mas foi indo, sentou, aí lá pelas tantas, aquele ônibus, era um silêncio só, aí diz que veio, um da manivela, lá do fundo, falou no ouvido dele assim, poxa, aquela música, segura na mão de Deus, mas aí, o meu amigo, na sua sabedoria, falou, não, segura na manivela, quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo, para poder descobrir, o lugar essencial, o nosso lugar, quantas vezes, a gente segurou na manivela mesmo, e a manivela é bamba, não segura, não leva para lugar nenhum, quantas vezes, nós nos utilizamos, das futilidades da vida, a gente passa, a gente perde o nosso tempo, com futilidades, quantas vezes, nós perdemos horas e horas, do nosso dia, lendo a fofoca, lendo isso, lendo aquilo, isso não agrega, absolutamente nada em nós, não nos faz, avançar em nada, absolutamente nada, no processo, mas aí, quando pela força, do movimento de Deus, na história, você descobre, que a religião, não é um conjunto, de regras, nem de obrigações, mas que é justamente, o olhar de Deus, fixos em nós, a nos convencer, de que nós podemos, de que a vitória, está nos oferecida, que a vitória, está diante de nós, e que para a gente, chegar a ela, basta, a gente ter coragem, de se erguer, basta a gente, ter coragem, de olhar nos olhos, daquele que nos ama, deste mesmo Jesus, que passou, chamando a tantos, e que hoje, eu não tenho dúvida, passa também, pela minha vida, mais uma vez, passa pela sua vida, mais uma vez, e quem sabe, passa pela sua, pela primeira vez, passa para lhe convencer, de que há muita coisa, a ser buscada, e que você não está, fadado a morrer, com os defeitos de hoje, que você não precisa, ser refém, dos medos, que você hoje tem, medo dos seus fracassos, medo do que passou, medo do que virá, que hoje, você pode se transformar, numa pessoa nova, pela força do olhar de Cristo, que nos diz, que nós tudo podemos, naquele que nos fortalece, que nós, tudo podemos realizar, se os nossos olhos, estiverem fitos no Senhor, que a força do Deus ressuscitado, entra para dentro de nós, que nós não precisamos viver, como condenados a morte, que nós não precisamos, ser reféns, dos nossos medos, mas que nós podemos, viver pela força, do dia de hoje, da palavra que nos move, aquilo que essa menina, um dia compôs, com tanta sabedoria, você acha que essa música, nasceu num momento de alegria? Não, você acha que essa música, nasceu num momento de, coragem? Não, essa música, nasceu de um coração, cheio de medo, dilacerado pela dor, mas com uma diferença, cheia de defeitos, cheia de imprecisões, do mesmo jeito que nós, só que ela tem um diferencial, esses olhos, não se desprendem de Jesus, ela se olha, a partir deles, pronto, resolveu o impasse, a fraqueza, se transforma em força, você pode fazer o mesmo, o mesmo você pode fazer, não precisa ser diferente de você, coloque os seus olhos, nos olhos de Jesus, e diga, naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo, vai me fazer desistir, e quero, tudo, quero, sem medo, entregar, meus projetos, deixar-me guiar, nos caminhos, que Deus desejou, pra mim, e ali está, vou perseguir, tudo aquilo que Deus já escolheu, pra mim, vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, e realizar, o sonho mais lindo, que Deus sonhou, em meu lugar, está, a espera de um novo, que vai chegar, vou persistir, continuar, a esperar, e crer, e mesmo, quando a visão, se tua, e o coração, só chora, na alma, a certeza, da vitória, está comigo, Paulo, posso, tudo posso, naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo, vai me fazer desistir, vou perseguir, tudo aquilo que Deus já escolheu, pra mim, vou persistir, e mesmo nas marcas, daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, vou me lembrar, o sonho mais lindo, que Deus sonhou, em meu lugar, está, a espera de um novo, que vai chegar, vou persistir, continuar, a esperar, e crer, e mesmo, quando, a visão, se dova, e o coração, não chora, mas na alma, a certeza, da vitória, eu vou, sofrendo, mas seguindo, enquanto, tantos, não entendem, vou, cantando, cantando, minha história, profetizando, que eu posso, tudo posso, somente em Jesus, somente em Jesus, agora, você há de convir comigo, que para ter força, de dizer, tudo posso, você precisou, mergulhar muito, na sua miséria, diga por você, a expressão, tudo posso, não nasce, de qualquer jeito, porque se ela, nasce de qualquer jeito, ela vai morrer, de qualquer jeito, também, a expressão, tudo posso, ela é fruto, de um processo, longo e demorado, de não perder, os olhos de Jesus, de vista, quando no momento, do nosso fracasso, a gente precisa, continuar acreditando nele, é fácil acreditar, em Deus, difícil é acreditar, que Deus, acredita na gente, a segunda parte, do creio, é fácil, professar, Deus é Pai, Todo Poderoso, certo? Mas qual é a ressonância, disso na minha vida? Qual é a consequência, disso na sua vida? É tudo posso, quando a fé, que eu tenho em Deus, se revela em mim, como coragem, a ser vivida, eu tudo posso, mesmo quando, tudo parece nublado, mesmo quando, a visão se turva, e o coração, só chora, é a sua história, minha gente, é a minha, é a sua, por isso, o processo, do tudo posso, em nós, é lento, mas ele chega, e enquanto ele não chega, a gente apressa, cantando, da mesma forma, como a criança, que julga, ser um super herói, mesmo sem ser, mas se ela, vai sendo educado, para a coragem, ela vai ganhando, poderes maravilhosos, ela vai se transformando, num ser humano, memorável, quando os pais, ajudam a equilibrar, o sonho, e a realidade, meu filho, você não pode ser, um super homem, mas você pode ser, um homem super, você não pode, você não pode, ser uma mulher maravilha, mas pode ser, uma maravilha de mulher, agora, para você chegar, a ser este homem super, tem que se eliminar, muitos medos, muita coisa, que está entravada, aí dentro, impedindo, esse processo de acontecer, para chegar a ser, essa mulher maravilhosa, você precisa, jogar fora, muitos excessos, que lhe causam medo, precisa estabelecer, pacto, entrar no tempo, do outro, permitir que o outro, entre no seu tempo, não vamos desistir, vamos, tem alguém, querendo desistir, aqui hoje, então, levante os braços, comigo, canta forte, vou perseguir, tudo aquilo, que Deus, já escolheu, para mim, vou persistir, e mesmo nas marcas, daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar, o sonho mais lindo, que Deus sonhou, em meu lugar, está, a espera de um novo, que vai chegar, vou persistir, continuar, a esperar, e crer, mesmo, quando a visão, se curva, e o coração, só chora, mas na alma, a certeza, na vitória, quem é que pode aqui? naquele, que lhe fortalece, peça a Deus, essa força agora, estenda os braços, e peça, para que Deus, lhe dê coragem, de acreditar nisso, sim senhor, nós clamamos, o poder dos céus, a força, do teu Espírito Santo, consolador, derrame, sobre este povo, senhor, a coragem, que caracterizou, os grandes profetas, os grandes homens, e mulheres de Deus, que revestidos, pela força, do seu amor, e da sua misericórdia, puderam experimentar, na carne, e na alma, a coragem, de dizer, que eles, tudo podiam, naquele, que os fortalecia, e tiveram, coragem, de viver, a loucura, dos grandes projetos, sem desprenderem, os seus pés, da humildade, que caracterizou, o serviço, do senhor, derrama, sobre a tua igreja, senhor, a capacidade, de ser pequena, mas ao mesmo tempo, grandiosa, nas suas pretensões, de evangelizar, o mundo, de fazer, a palavra do bem, prevalecer, derrama, o teu sangue, precioso, sobre a canção nova, sobre os seus fundadores, senhor, sobre a figura, do nosso querido, Monsenhor Jonas Habib, confirme-o, na força, desta missão, senhor, que a grandeza, destes projetos, possam ser agora, revestidas em bênçãos, para a vida, deste homem, para a vida, da Luzia, para a vida, do Eto, para todos, os consagrados, todos, os funcionários, todas as pessoas, toda a família, canção nova, que nós, possamos viver, a força, deste olhar, de Jesus, a nos convencer, que tudo podemos, naquele, que nos fortalece, derrama, sobre o povo, aqui hoje, reunido, senhor, senhor, que é capaz, de enxergar, o coração, de cada um, de saber, as necessidades, particulares, quais são, os medos, que enfrentam, coloca coragem, senhor, dos infiéis, coloca coragem, de vencer, dos grilhões, da traição, dos viciados, coloca a força, e a coragem, de vencer, dos grilhões, do vício, dos mentirosos, a coragem, e a força, para fazer, cair por terra, o poder, da mentira, nos invejosos, a força, e a coragem, para fazer, cair por terra, a opressão, da inveja, nos medrosos, senhor, coloca a força, para que caia, todo o poder, do medo, e que prevaleça, somente, a coragem, que caracteriza, os seguidores, do teu filho, Jesus, solta a sua voz, deixa cair por terra, tudo aquilo que excessa em você, fique mais leve hoje, você que está em casa, também peça a Deus a graça, de tirar esse peso, que você tem no coração, sabe como, prestando atenção em Jesus, olhando para a sua palavra, para aquilo que ele nos prometeu, vinde a mim todos vós, que está descansados, e eu vos aliviarei dos pesos, vinde a mim todos vós, que está descansados, porque eu vos reservei a vitória, vai tomando posse disso, eu aceito a sabidória Senhor, eu quero renunciar, todos os meus fracassos, eu quero que caia por terra, todo o poder, de uma vida infeliz, passada, eu quero o presente Senhor, eu quero o futuro, que o Senhor me reserve, eu quero as grandes realizações, eu quero o projeto inicial, eu quero a grandeza, do projeto inicial, mas eu quero a humildade, da minha alma, coloque a mão de quem está do lado, reze por essa pessoa, para que Jesus faça cair por terra, tudo o que nela é impuro, todo o poder opressor, que possa existir dentro de nós, todos os entraves, da nossa alegria, da nossa felicidade, destrava Senhor, a alegria que está presa, nos corações que estão aqui, devolva-nos Senhor, a graça, a coragem, para que nós possamos vencer, tudo aquilo que nos oprime, E agora, diga com carinho, abrace aqueles que você puder, dizendo, você tudo pode, naquele que lhe fortalece, vou perseguir, tudo aquilo que Deus já escolheu para mim, vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, tudo o que ficou, vou me lembrar, é a lembrar, o sonho mais lindo que Deus sonhou, em meu lugar está, em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar, vou persistir, continuar, a esperar e crer, mesmo quando a visão se dura, e o coração, e o coração se achar, mas na alma, a certeza, na vitória, eu vou, eu vou, sofrendo, mas seguindo, enquanto tantos, não entendem, não entendem, e vou, cantando, nossa história, profetizando, que eu posso, sabe, sabe o que eu queria agora, que se tudo posso, pudesse, repercutir, lá onde está o Monsenhor Jonas Abib, vamos gritar para ele ouvir, a lição que ele nos ensina, vamos, que eu posso, mas é para ensurdecer esse lugar agora, tudo posso, mais uma vez, tudo posso, passar, para o Senhor abrir, tudo posso, tudo posso, mais uma vez, passar, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso, vou perseguir, tudo aquilo que Deus já escolheu para mim, vou persistir, e mesmo nas vargas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar, um sonho mais lindo que Deus sonhou, em meu lugar está, à espera de um novo, que vai chegar, vou persistir, continuar, a esperar e crer, mesmo quando a visão, se tumbar, e um coração, só chora, mas na alma, a certeza, da vitória, tudo posso. tudo posso... tudo posso... tudo posso... Todkäimin qualidade são chillin, Obrigado.